E aí, seus lindos? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a jogar melhor com o Batman para ganhar mais partidas no Multiversos. Vamos lá! Batman é um personagem do tipo pugilista e a principal mentalidade que você precisa ter quando estiver jogando com ele é que ele é um personagem que você não pode parar de colocar pressão no seu inimigo. O tempo inteiro você vai grudar nele para ficar causando dano, especialmente dano a Ed, tentar manter ele no ar, usar e abusar do bate-arangue para manter a pressão e fazer com que o inimigo não tenha para onde escapar e assim você vai ter muito mais sucesso quando estiver jogando com ele. O combate do Batman em si é muito simples, ele não é um personagem de combos que você vai fazer muitas sequências. O seu papel é se aproximar o mais rápido possível do inimigo e manter a pressão nele, especialmente a pressão aérea, que é um dos grandes potenciais do personagem. Os seus ataques normais, que tem a versão para cima tradicional e também a carregada, que é muito bom para expressar inimigos, a maioria dos personagens são assim. O especial para cima é a mesma coisa, também tem a versão carregada, sendo que ele dá um pequeno avanço para frente, muito bom às vezes para pegar o inimigo desprevenido. E você tem também aqui a rasteira, se você colocar para baixo, que pode ser carregada. Essa rasteira é bem interessante contra alguns matchups, contra personagens mais horizontais, tipo Thais, o Finn, porque ela tem uma prioridade muito alta. O que é a prioridade que eu digo? Quando você ou o inimigo ataca ao mesmo tempo, apenas um vai acertar. Então, nesse caso, da rasteira dele, na maioria dos casos, ele vai conseguir acertar primeiro e assim você vai sair na vantagem, tá? É bom para você enfrentar inimigos horizontais, você prever os movimentos. Então, é algo que você vai usar o tempo inteiro, tá? Não dá para abusar tanto disso, até porque, queira ou não, às vezes pode ser previsível. Você tem que analisar o comportamento do seu inimigo para isso. Aí você tem os três ataques normais para frente, né? Que já terminam levantando o inimigo, o que é muito bom para ele, já que ele é um personagem vertical e você consegue manter essa pressão aérea. E a gente tem também as habilidades especiais, que aqui é o segundo trunfo, né? Você vai ter duas coisas para fazer com ele o tempo inteiro. Manter a pressão aérea grudando no inimigo, não saindo de pé. E a outra é usando e abusando das suas habilidades. Começando pela habilidade mais intuitiva, que é o gancho, que serve aí para um reposicionamento e também para se salvar em muitas situações, tá? Se você acertar no inimigo e chegar próximo dele, você alcançar o inimigo, você vai causar um dano no contato, sendo que nem sempre você vai ter prioridade. E se dependendo do ataque do inimigo, você vai sofrer dano, tá? Então, pensem bastante na hora correta de utilizar. Além disso, você pode cancelar no meio do trajeto, tá? Você tá fluindo, mas eu tô achando que eu vou tomar um golpe carregado do Superman, que tá de armadura, por exemplo. E aí é bom você fazer o cancelamento. Muito útil para você se salvar por dois motivos. Primeiro, porque quando ele tá mirando o gancho, ele fica parado no ar por um período. E segundo, que você pode voltar diretamente para a paredinha lá. Opa, aí eu já... Eita, calma que eu perdi quase. Deixa eu fazer o exemplo direito. Aqui, mirou lá, voltou pegando na parede. Muito útil também para você retornar. Só que, lembrando, é um pouco previsível. O inimigo vai ver você posicionando, voltando com o gancho. E ele pode estar preparado aqui para te counterar, dando um golpe final. Detalho importante é que você não precisa acertar o inimigo em si para que você cause dano nele. Se ele estiver no caminho do trajeto do seu gancho, você vai atingir ele sim. Então, se eu botar lá atrás... Pera aí, deixa eu segurar um pouco aqui. Bota lá na parede, ó. Se ele estiver no meu caminho, eu passar por ele usando o gancho, eu vou causar dano também. Usando o especial para baixo, você vai colocar essa bomba de fumaça que tem diversas funções. A mais óbvia é que você vai se esconder do inimigo. Ele não vai saber o que você está fazendo atrás da fumaça. Beleza? Com isso, você vai poder fazer vários truques, como usar o seu carregado para baixo, que você dá um gap close e também dá prioridade no ataque. Você pode, se ele estiver vindo do ar, você pode utilizar um carregado para cima, para finalizar ele quando ele estiver chegando no chão. Tem diversas funções desse tipo. Você pode usar o seu bate-arangue carregado, que ele vai mais longe, vai mais rápido. Mas, além dessas funções básicas de truque para enganar o inimigo, essa fumaça, muita gente não sabe, mas deixa imune a projéteis. Os projéteis vão atravessar o seu personagem. Vou colocar aqui o Lebron James para jogar a bola dele, para a gente ver isso funcionando na prática. Opa, peraí que eu já cliquei errado. Vou só desviar dessa bola aqui. Vamos para trás. A bola simplesmente atravessa. Isso funciona com os projéteis do jogo. É muito bom para você enfrentar o Lebron James, para você enfrentar um perna longa, um Tony Jerry. Diversos personagens que usam, da própria Velma, personagens que usam o albuso de projéteis. Essa fumaça é um counter maravilhoso, deixando o kit do Batman ainda mais completo. No especial neutro, a gente vai puxar uma bomba relógio. Se a gente acertar o inimigo com algum golpe, vai passar alguns segundos, vai explodir e vai dar um pequeno knock-up no inimigo. E essa bomba é muito boa para você manter pressão, adicionar combos a ela e fazer finalizações. Vamos lá. A gente sabe quanto tempo falta para a bomba explodir. Lembre-se que o inimigo pode esquivar da bomba, tá? Se chegar ali no zero segundo e ele utilizar uma esquiva, ele não sofre o dano. Mas, considerando que ele vai sofrer o dano, como a gente sabe quanto tempo falta, você se posiciona logo próximo a ele. Porque assim que acabar, você consegue dar um hit adicional, já que tem um intervalo de tempo até que ele consiga utilizar a esquiva. Muito bom para você fazer combos. Você consegue colocar essa bomba com também os seus projéteis, como é o caso do Bate-Aranque. Se você jogar o Bate-Aranque, tendo puxado essa bomba antes, vai aplicar a bomba no inimigo, tá? Além disso, também tem um gancho. Qualquer golpe, qualquer tipo de acerto que você cause no inimigo, você consegue anexar. A mesma coisa com o gancho. Se eu chegar nele pelo gancho, eu vou causar um hit e, portanto, eu vou anexar a bomba ao inimigo. E ela também é muito boa para finalizar. Por quê? Ela dá o dano e levanta um pouco o inimigo. Quando o inimigo já tiver sofrido uma boa quantidade de dano, às vezes nem tanto. Se ele tiver muito no ar, quando a bomba estourar, ele vai ser levantado. Como se fosse um golpe, um upper attack ou coisa do tipo. Então, você pode fazer uma sequência, levantar o inimigo. E aí, quando explodir, vai dar uma última explosão e ele possivelmente vai sair. Eu deixei por último o Bate-Aranque porque é a sua principal ferramenta de combate. Ela serve para absolutamente tudo. Causa dano, aplica status de enfraquecimento, mantém pressão no inimigo. Dá para fazer diversos baits, consegue expulsar da área. Enfim, é a ferramenta mais completa do Batman, além dos seus combos aéreas, obviamente. Simplesmente, você pode arremessá-la no inimigo e vai causar dano ao enfraquecimento. Tem uma versão carregada, onde ela vai mais longe e com mais velocidade. Então, em momentos específicos, você pode utilizar a versão carregada. Sempre que você acertar um inimigo, ou mesmo, na verdade, quando acertar algum obstáculo, sendo um inimigo, uma parede, etc. Esse Bate-Aranque, ele vai quicar e vai voltar para o local. Você pode capturar para reduzir o tempo de recarga. Está vendo que o tempo de recarga é bem alto, mas se eu pegar alto, ele dá um avanço imediato e você consegue fazer isso. Então, você sempre vai tentar manter esse Bate-Aranque no seu domínio, na sua mão, para que você reduza bastante o tempo de recarga e continue usando ele muitas e muitas e muitas vezes. Tá, isso aqui você já deve saber, porque é óbvio. Vamos às coisas mais interessantes do Bate-Aranque. Você tem um controle, uma possibilidade de controlar bastante essa ferramenta. Por exemplo, você pode esquivar o próprio Bate-Aranque, porque ele sempre vai voltar para você. Então, é interessante que você faça isso, porque assim você consegue criar uma zona de proteção e que provavelmente também vai acertar o inimigo, caso ele se aproxime para te bater. Você também pode fazer esse desvio pelo ar. Vou mudar o mapa para ficar mais fácil fazer esse exemplo. Vamos colocar aqui um mapa que tem a plataforma. Pode ser esse daqui. Vamos lá. Como funciona? Da mesma forma que a gente pode jogar e ficar desviando com a esquiva, peraí que eu errei, vou botar aqui para trás para ficar mais fácil, você pode desviar simplesmente não estando na direção do Bate-Aranque. E ele vai continuar sempre te seguindo. Então, se você está no ar, por exemplo, você pode aqui dar um pulo e ele vai criar uma área de proteção que é praticamente um, sei lá, um redemoinho, vamos dizer assim. E por que isso é importante? Por que é importante você nunca pegar de imediato esse Bate-Aranque? Porque a maior parte do jogo, os inimigos estão no ar, estão tentando se aproximar para te expulsar da área. E os golpes mais eficientes para expulsar de área são os golpes de curto alcance, os golpes dos upper attacks, dos upper specials, etc. Então, quando você faz isso, além de você garantir que o inimigo não consiga te combar, você vai causar um dano e vai continuar mantendo a pressão. Ele vai ter que se expor para conseguir te acertar e ter uma boa chance dele ser acertado de volta. No mínimo, assim, no pior das hipóteses, tem uma boa chance de vocês trocarem elas por elas e os dois sofrerem dano. Outra coisa que você pode fazer é controlar a direção do Bate-Aranque. Eu não estou falando simplesmente para frente ou para trás, porque isso é óbvio, e nem para cima ou para baixo. Se você quiser acertar os talcichos, você pode só mirar para baixo ali e vai para essa direção. Mas você também pode controlar por um pequeno intervalo de tempo a direção dele mesmo depois que você já arremessou. Então, você pode, por exemplo, fazer um zigue-zague e manter ali por mais uma área vertical, né, onde o inimigo esteja, para garantir ainda mais ou mesmo enganar, tentar enganar esse inimigo, ele achar que vai para uma direção e de repente não vai, ele achar que já está voltando para você e aí você joga para frente de novo. Isso aqui é muito forte numa partida tradicional, porque ele pensa, ah, já está voltando, eu vou avançar. E quando ele avança, o Boomerang vai para frente de novo porque você decidiu dessa maneira e vai te ajudar muito a vencer algumas trocas de dano. Você também pode posicionar de forma mais inteligente, jogar lá atrás do inimigo, ele vai achar que você errou, aí você pressiona ele na parte onde ele realmente está, por exemplo, vou jogar aqui lá para cima e aí eu venho aqui para baixo e ele vai ter que escolher para que lado ele vai. Dos dois lados eu estou mantendo a pressão, tanto com os meus ataques normais, quanto com o Boomerang, isso vai ajudar muita coisa. Às vezes até mesmo o Boomerang vai sair da tela, ele vai esquecer isso e quando ele menos perceber, já tem o Boomerang nas costas dele, causando muito dano. E esse truque do Bate-Arangue também serve para expulsar os inimigos quando eles estão tentando subir. Muitas vezes quando vocês estão jogando, o inimigo para aqui porque ele espera você dar a animação do seu ataque para depois ele voltar para a plataforma. Só que você pode pressionar aqui para baixo e acertar ele no cantinho quando ele estiver subindo na plataforma. Então é muito bom para isso também porque você consegue manter uma pressão dupla nele. Você pode jogar o Bate-Arangue para baixo e ainda pode dar o golpe em seguida. Muito eficiente para esse tipo de expulsão também. E vamos falar um pouquinho dos combos básicos. O que você pode fazer para pelo menos extrair um pouco mais de dano inicial, especialmente num versus um que não tem aquela bagunça inteira e não é tão fácil ser contestado quando o inimigo já está sofrendo dano. Primeira coisa que você vai ter, uma das maneiras mais eficientes para você iniciar golpes com o Batman é utilizando o dash e o pulo rápido com ataque neutro para frente. Ele tem um hitbox frontal bem interessante e ele é muito rápido fazendo isso. Então você consegue manter essa pressão fazendo diversas vezes esse tipo de reset. Dash, pulo rápido com ataque. Dash, pulo rápido com ataque. Você consegue, além de cobrir uma área muito boa, manter a pressão do inimigo, você também consegue se locomover no mapa com muita facilidade. Então essa é uma das maneiras muito boas. Isso você pode juntar já com os golpes normais. Às vezes é rápido demais até. Mas está aí, juntou com o golpe normal. E aí você vai ter os padrões também da Aérea, onde você vai ter ataque normal seguido de especial. No A a mesma coisa, ataque normal e especial para cima. Muito bom. Ataque para baixo com ataque para cima. Normal e para cima de novo. Esses são combos básicos. E você pode, você pode não, você deve usar bastante o boomerang para que vocês consigam também dar esse tipo de follow-up. O boomerang você dá aquele pequeno dano para frente e você consegue, por exemplo, seguir com esse dash de pulo rápido e já iniciar um combo mais longo. Não é o potencial mais forte do personagem. A maioria das vezes o inimigo vai utilizar a esquiva, vai sair para longe e você vai continuar repetindo as vezes, fazendo esse dash para frente, etc. Voltou o bate-arangue? Utilize o bate-arangue e fique o tempo inteiro. Essa é a mecânica principal do personagem. Vocês devem usar e abusar. E assim vocês com certeza vão conseguir sucesso. Não esqueçam também de anexar a bomba relógio e sempre fazer essa pressão o tempo inteiro. Joga o bate-arangue, volta. O inimigo vai tomar de todos os lados. É bem difícil ele conseguir esquivar o tempo inteiro. E mesmo que ele esquive o tempo inteiro, numa partida mais frenética, tem boas chances, inclusive, dele zerar a estamina, a energia. E aí o iframe, o quadro onde ele fica aí. Sobre as vantagens, os perks para utilizar com o Batman, a minha recomendação de vantagem única é o Voltarangue. Que se você acertar o inimigo com seu boomerang nas costas dele, você vai aplicar o acúmulo máximo de fraqueza. Extremamente forte. E além de ser extremamente forte, o outro é horrível. Esse gancho de precisão, cara, não usa. É muito ruim isso daqui, sabe? Mas se você gostar, vai em frente e seja feliz. Quanto aos packs menores, eu já quero lembrar que aqui no canal tem um guia completo de todas as vantagens do jogo, onde a gente analisa o que é bom e o que é ruim. Falando especificamente do Batman, a gente vai ter na área de utilidade o salto triplo, que é bom para todos os personagens do jogo. Muito eficiente para ele, porque ele é um personagem vertical, você quer se manter no ar o tempo inteiro. Excelente, espetacular. Você tem um cafezinho para tirar recarga de habilidade. Lembre-se que ele é um personagem que precisa manter pressão no inimigo. Então, quanto mais vezes você utilizar com frequência do campo de batalha o seu boomerang, a sua bomba fumaça, bomba relógio, melhor. Por mais que você recupere ali um tempo da recarga depois que você pega de volta o seu boomerang no mapa, ainda assim é muito útil essa habilidade, porque vez ou outra você não vai conseguir pegar de volta. E ainda que você faça isso naturalmente, vai sonhar ainda um pouco mais quando você resgatar o boomerang em algum local do mapa, tá? Esses são os dois destaques principais da área de utilidade. A área defensiva, não tem muito o que dizer. Muito daqui é situacional do que acontece, tá? Por exemplo, o super não, quando você estiver enfrentando um 2v2, onde os dois inimigos apliquem muito dano de projétil. Confira um vídeo-guia dos perks em específicos para entender melhor quais são os melhores. Na ofensiva, a gente tem bastante coisa interessante para o Batman. Eu vou começar falando do gelo para você. Sim, porque é interessante para ele, especialmente no 2v2, se você tiver um colega de equipe que também utilize essa vantagem. Você o tempo inteiro está jogando boomerang nos inimigos, então você vai aplicar o gelo. Fazendo isso, você aplica lentidão no inimigo. O Batman é um personagem de pressão com muita agilidade. Se o inimigo estiver lento, vai ser mais fácil você acertar os seus golpes, levantar ele, manter a pressão no ar e também acertar o seu bate-arangue com mais facilidade. Então é bem interessante para ele. Não é o melhor de todos, é situacional, mas é uma boa opção para ele, tá bom? Se você estiver enfrentando inimigos que tenham capacidade de contestar projéteis, como é o caso, por exemplo, da Mulher Maravilha com seu escudo, ou até mesmo outro personagem que também tenha projéteis, é interessante você utilizar o passo a chover, porque assim o seu projeto vai ficar mais fácil. E a não ser que o inimigo tenha um tempo de resposta muito bom, que ele seja muito profissional e rápido no seu gameplay, ele provavelmente vai tomar o seu bate-arangue com frequência. Esses são os situacionais, mas a gente vai ter outros muito interessantes, como é o caso do soco espacial. Você ganha o dano adicional quando dá ataque no ar, e é a maior parte do seu combo no ar. Mesmo quando você está no chão, você vai utilizar aquele dash com pulo curto pra dar uma voadora, e essa voadora vai chutar no ar, então vai receber esse dano adicional pro personagem. O caio no chão você chuta também, sempre que você atinge o inimigo com desvantagens, você vai causar mais dano, e lembre-se, sua principal ferramenta qual é? O bumerangue que aplica fraqueza. Então aí é outro pack espetacular pra você utilizar com ele. Ah, quem gosta de utilizar o inflamável, mas eu não acho que é o melhor pra ele, ele não consegue escalar tão bem esse dano a partir do inflamável, tem outras coisas mais eficientes pro Batman, na minha opinião. E no 2v2 também a gente pode ter o efeito bola de neve, que é bom pra contestar quando os dois inimigos são um DPS muito alto, e provavelmente vão causar mais dano, vai fazer com que você acelere o seu dano também. E eu não posso esquecer também do paro alto, e aguante realmente seu dano com ataques que movem o inimigo pra cima. Eu ainda prefiro mil vezes o soco espacial, porque ele é muito mais consistente de uma maneira geral, mas nada te impede de usar os dois, e garantir que você tenha muito dano aéreo contra os seus inimigos. Quer aprender mais sobre o multiverso? Dá uma conferida então nesse guia das vantagens do jogo que a gente fez aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever pra receber a notificação de mais conteúdos de multiversos. Um abraço, faróis!